A queda aconteceu no bairro Caissara, na capital mineira. A aeronave era de pequeno porte e transportava três pessoas. Duas delas, incluindo o piloto, sobreviveram. Os mortos são um dos ocupantes do avião, um pedestre e o motorista de um carro que também foi atingido na queda. No mesmo local, na esquina das ruas Minerva e Rosinha Sigaldi, um outro avião caiu em abril deste ano. O consumo de podcasts disparou no Brasil nos últimos meses, graças aos serviços de streaming como o Spotify e o Deezer. Apenas este ano, a audiência dos programas de rádio que ficam disponíveis para o usuário baixar e ouvir em seu computador ou celular, cresceu cerca de 170% em relação a 2018. O tempo que os usuários gastam ouvindo podcasts também aumentou. Um em cada quatro ouvintes gasta pelo menos uma hora por dia ouvindo os podcasts. Reviravolta. O líder do PSL na Câmara, delegado Valdir, decidiu hoje entregar o cargo, que era objeto de disputa entre ele e o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Respeito Caro.